Segue internada em estado grave no Hospital João XXIII, a jovem sobrevivente ao acidente aéreo no bairro Jardim Montanhês, na região noroeste de Belo Horizonte. O corpo do piloto, pai da jovem, foi enterrado neste domingo em Governador Valadares, no leste do estado. O avião foi removido agora há pouco. Cerca de 100 litros de combustível foram retirados para evitar explosão. Um guincho foi acionado para retirar a aeronave. A grande complexidade é a gente conseguir realmente esse recurso, que acaba não sendo o estado que dá essa resposta imediata de retirada. Então o particular teve que se movimentar para retirar e a gente acaba tendo que aguardar isso. Só depois que a CEMIG fez todo o trabalho para desligar a energia do local, a aeronave foi retirada. Durante os procedimentos, os moradores acompanhavam apreensivos, entre eles, dona Neuza, proprietária da casa onde o avião caiu. A gente tem que ficar praticamente na rua, né? Sem tomar uma água, sem ir num banheiro, certo? Então assim, tá difícil, tá constrangedor. A aeronave caiu no último sábado. Dentro estavam o piloto e médico, José Luiz de Oliveira, de 65 anos, e a... Pois é, e a filha do médico segue internada em estado grave. A gente segue acompanhando a... Já há aí uma suspeita, uma hipótese é de que houve um problema no trem de pouso do avião, que inclusive já apresentou, ainda tem essa investigação que vai acontecer, de que ele havia apresentado outras duas vezes o mesmo problema nesse trem de pouso. Mas, claro, a motivação desse acidente aí, dessa tragédia, segue sendo investigada. A Defesa Civil de Belo Horizonte informou que quatro dos cinco imóveis atingidos já foram liberados e amanhã o retorno para vistoriar esse quinto imóvel que segue interditado. A Rua Sapuca...